Então vamos conferir a receita de hoje. Eu já adianto que é um prato que além de delicioso, carrega com ele muita cultura. Difícil ter um brasileiro que não goste. Ficou curioso? Então a gente te mostra agora. Um prato popular, de sabor marcante e que carrega muita história. É claro que eu só podia estar falando dela, a feijoada. O prato surgiu ainda no Brasil colonial, composto por linguiça, feijão e temperos. E ao longo do tempo foi se popularizando e a receita foi ganhando diversas versões. O nosso diferencial é porque a gente trabalha muito com produtos naturais. A gente praticamente não usa nenhuma espécie de produto químico no nosso preparo. Eu geralmente fui vendo as pessoas fazendo e fui fazendo até o teste, até chegar no meu ponto. Não, essa é a feijoada que eu gosto, esse é o meu topo de feijoada. O chefe Emílio se apaixonou pela cozinha desde muito cedo e há dois anos e meio abriu o seu próprio restaurante, onde a feijoada é rainha. Feijoada é um prato tipo brasileiro, acho que não pode faltar, só que em cada local tem um diferencial. Sempre gostei de cozinha desde criança, né, é mérito da minha avó, né, que gostava e me ensinou. E assim, é algo que é do meu habitual, eu faço, é algo que eu faço, digamos, com prazer. A feijoada é um verdadeiro patrimônio nacional. Um prato típico que faz parte da vida dos brasileiros e está presente em todas as comemorações. E une dois elementos que juntos são uma explosão de sabores. O arroz e o feijão. E a gente vai já te ensinar o passo a passo dessa receita aqui. O nosso passo a passo, geralmente, o que eu gosto de utilizar? Eu gosto de utilizar, geralmente, o que temos na cozinha, né, porque a feijoada, praticamente, é a base de porco, né, é o ingrediente principal. Mas eu gosto de aproveitar o que eu tenho na minha cozinha para poder utilizar. Não só as partes do porco, como geralmente o pessoal coloca muito na minha, geralmente eu não coloco, que são as orelhas, o pé de porco, não, eu coloco geralmente só uma parte do porco. Não coloco essas outras partes, porque, como eu disse, eu gosto de aproveitar o que eu tenho na minha cozinha. Fica até mais fácil para a pessoa que estiver em casa, eu vou, não, eu vou, eu quero fazer uma feijoada, mas eu não tenho ingrediente. Às vezes você tem ingrediente e nem sabe que dá para você fazer uma feijoada em casa. Então, existe várias maneiras de preparo, né, eu praticamente gosto de fazer tudo em uma panela só, né. Então, o meu primeiro passo, eu começo refogando os temperos, né, após eu refogar os temperos, eu adiciono o bacon, adiciono o toicinho, que são geralmente as carnes mais duras, né, refogo um pouco e depois eu já adiciono as carnes. O feijão já está de molho, né, eu geralmente coloco duas, três horas antes e esse feijão depois eu vou escorrer e aí eu vou adicionar as carnes que já estão ao fogo, né. Então, aí eu só coloco folha de louro, coloco folha de louro e deixo lá mais ou menos por 30 minutos na pressão. Esse é um dos métodos de fazer a feijoada, porque eu acho que é uma forma prática e rápida, né. Tem pessoas que preferem refogar as coisas depois para poder colocar, mas aí eu acho que fica um pouco diferente, às vezes não fica a coloração, que é aquela coloração ou pretinha ou um pouco marrom, né, que realmente é da feijoada, que eu acho que se torna um prato bonito e elegante para o feijão. Perfeito. E como é que é a procura pela feijoada aqui? Tem bastante procura? O pessoal gosta? Vem comer? Comer no final de semana? Sim, sim, a feijoada e panelada são campeões aqui no final de semana, né. A gente trabalha ela vendendo no Self Serve, mas também a gente vende pelo delivery, pela internet. A procura é bastante, principalmente no final de semana. A feijoada, a gente geralmente trabalha mais ao final de semana, mas já a panelada nós temos todos os dias. E agora chegou a melhor hora dessa matéria, viu? De fazer inveja para quem está aí no estúdio. O momento de provar, não é não, Emílio? Sim, sim, com certeza. O tradicional, né, a gente tem um arrozinho branco, uma saladinha de couve e o limão e a laranja para ajudar na digestão da feijoada. Perfeito, pois então agora vamos para o ataque. E aí Legenda Adriana Zanotto Deu água na boca, viu Bruninha? Inveja não só aqui no estúdio, mas tenho certeza que quem está assistindo também ficou com muita vontade de comer essa deliciosa feijoada. Na próxima semana tem mais um prato bacana para mostrar aqui no Fala Piauí.